Túlio Moreira, Maicon Balbino, Atinson Ribeiro, Max Anthony, Gabriel Hudson e o Alisson Viana. Direto no coração de todas as gerações desse país, vem aí, os seis de hoje cantando Disparada. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora do lugar, eu vivo pra conselhar. Na boiada já fui flor, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse. Porém, por necessidade, o dono de uma boiada, o jogo tá preso no meu. O maior coral do Brasil, a hora da decisão. Então não pude seguir, paro de lugar de frente, de dolo de gado e gente, porque cada gente mata, Tanto ferro, rodo e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não tanto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou contar meu lugar. Na boiada já fui flor, foi adeus, já fui rei, não por um motivo meu, ou de quem que tudo, o homem houvesse, que quisesse ou que pudesse. Por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe do que eu. As seis-feiras da Rua.